O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira na avenida Sebastiana Silveira Mendonça, na divisa entre os bairros São José e Parque Aliança. O polo, conduzido por Carlos Roberto, de 54 anos, conhecido como Paulão, trafegava pela avenida José Serqueira e ficou desgovernado depois de o motorista ter passado mal ao volante. O veículo subiu pela avenida Sebastiana Silveira Mendonça e bateu no muro de uma residência. O polo ficou com a frente danificada. Roberto havia ido ao Parque Aliança para buscar um amigo e juntos iriam a uma pescaria. O SAMU foi acionado, mas Roberto já estava morto quando chegou ao socorro. A polícia científica compareceu ao local e os peritos agora vão esclarecer as circunstâncias do acidente e da morte de Carlos Roberto Regacini. Bem, agora conversar com o Sr. Pedro, que estava no passageiro do carro, que infelizmente aí se envolveu nesse acidente que acabou aí na morte do motorista dele. Sr. Pedro ainda bastante assustado, bastante abalado, né Sr. Pedro? E vocês estavam juntos, que vocês iam para uma pescaria, né? Iam, nós iam para a pescaria. Coitado, eu gosto muito dele, porque então ele estava em casa, que ele me chamou para nós pescar. E eu gosto demais, eu falei, nós vai, Paula. Só que ele não quis almoçar, porque ele gosta de vir, eu vou dar almoço para ele, mas depois nós íamos. Aí eu comprei todas as coisas para nós íamos, mas dessa vez não deu certo, ele comigo. Coitado. Aí você me parece que esqueceu um remédio em casa e ele voltou para buscar, né? Aí nós chegamos aqui na esquina e eu lembrei para ele, eu falei, ô Paulo, vamos voltar aqui, eu lembrei do remédio meu da prevenção. Aí ele falou, então vamos voltar lá buscar. E nele virar o carro, ele já sentiu meio mal também. Ele passou mal? Ele já começou a passar mal. Eu falei, ô Paulo, dá uma esperada então, para você me orar, está na sombra, espera um pouco. Ele falou, não, Sr. Pedro, mas dá para ir até na tua casa, vamos lá. O senhor mora aqui no São José? Eu moro aqui no Parque... E ele mora no Bairro Alto? É, ele mora no Bairro Alto. Aí ele falou, mas dá para ir, eu moro no Parque da Aliança aqui, 594. Aí ele voltou para buscar e começou a sentir mal, aí chegou aqui na esquina, foi onde aconteceu isso. Ainda bem que Deus abençoe que foi aqui, porque se fosse na pista eu não sei nem dirigir nada, aí tinha acontecido até comigo também. Pior. O senhor nem tentou pegar no volante para... Não, não, é, então... Quando eu vi que ele bateu ali, ia bater na casa de cheia, aí eu puxei o braço dele, falei, aí puxei e foi onde ele veio. Aí já aconteceu isso aí, quando ele bateu ali, ele já estava morto, mas só que foi, morreu sem acontecer nada com ele, só isso aí. Não foi pela pancada, foi pela morte mesmo, ele passou mal? Passou mal, é. Não foi pela pancada, nada aconteceu, passou mal. É, deu um, como é que ele fala, um susto. Mal súbito, né? É, então deu um susto nele, aí quando foi ver ele já estava morto.